Oi gente, aqui é o Amarildo Silva, cantor e compositor, e eu quero convidar vocês para assistir as minhas lives domingos autorais, todos os domingos, às 19h, no meu canal do YouTube Amarildo Silva Música, onde eu apresento uma playlist de todas as minhas canções que eu venho fazendo ao longo da minha carreira, e também outros vídeos que eu venho postando, e certamente vocês vão gostar. Então vocês podem se inscrever no canal, colocar na playlist, nos favoritos, porque assim vocês vão sempre receber notificações sobre o que eu estou postando por lá. Um abraço!